Você que vende pelo mercado livre e não tá utilizando o chat GPT pra te fazer vender mais, com certeza você tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando de ganhar dinheiro sim. E aqui nesse vídeo eu vim aqui resolver o seu problema de deixar esse dinheiro na mesa e te ensinar de uma maneira mais melhorada, de maneira melhorada, em como você consegue se beneficiar da inteligência artificial pra fazer vender mais no seu mercado livre. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Giva Chat. E você já deve ter ouvido falar do famoso chat GPT, a inteligência artificial, que te dá todas as respostas que você quer, que você pergunta, e ele vai te dar com exata prontidão ali com todas essas respostas. E nada melhor do que você fazer isso para o seu bem do seu próprio negócio, para o bem do seu próprio negócio, para o bem de você vender mais, para o bem de você ganhar mais dinheiro cada vez mais também. Então nesse vídeo aqui eu vim te dar mais algumas ideias do que você pode fazer dentro do chat GPT e aplicar no seu negócio do mercado livre. Então já deixa seu like e se inscreva no canal. E lembra, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também. Então primeiro eu preciso que você saiba o que é importante para o algoritmo do mercado livre te fazer aparecer mais para as pessoas que vão procurar por algum determinado produto. Então eu coloquei aqui, por exemplo, mochila e apareceu esses produtos aqui. Então eu vou clicar, entrar em algum deles aqui, sei lá. Bem bacana isso aqui, está R$65, que é aparentemente uma bolsa bem legal. Eu não sei por que o meu mercado livre está dando esse tipo de problema que não está aparecendo em mais de corretamente. Mas enfim, vamos continuar aqui. E tudo o que você precisa saber são as palavras-chave. O algoritmo, ele interpreta as palavras-chave no mercado livre com a entrega melhorada, se você colocar as palavras-chave corretas. E o que as pessoas vão estar pesquisando ali. E se a sua palavra estiver ali inclusa, com certeza você vai aparecer mais na frente. Claro que não é assim instantâneo, ele vai aparecer no top 1. Existe um monte de outras coisas que vão influenciar isso sim. Mas quando se trata de maneira orgânica, entender o algoritmo, você precisa colocar ali um texto muito bom, com a descrição muito boa, somando também com as palavras-chave. Então aqui, por exemplo, nesse anúncio, ele mostra aqui, ó, compartimento para notebook de 15, 16 polegadas. E isso daqui, ó, pode ser sim uma palavra-chave. 15, 16 polegadas. Talvez não desse jeito, mas pode ser. Mochila impermeável à chuva. Isso daqui também é uma palavra-chave que faz sentido sim para o seu negócio. E quando a pessoa vai pesquisar mochila impermeável, mochila resistente à chuva, a palavra chuva estava aqui. A palavra impermeável também está aqui. Zíper, mochila com zíper, vai aparecer aqui. Material poliéster. Então tudo isso daqui, tudo o texto, são basicamente um conjunto de palavras-chave que vai fortificar o seu anúncio e vai aparecer para cada vez mais pessoas. Então se você colocar ali uma descrição, sei lá, meio pobre, meio, né, não tão legal, uma descrição curta, talvez o seu anúncio não esteja aparecendo para muitas pessoas como deveria aparecer da melhor maneira e poder vender cada vez mais. Isso também, claro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no chat GPT, eu vou entrar aqui em qualquer, e vou fazer o seguinte. Primeiro você precisa entender a perguntar, a fazer a pergunta correta para o chat GPT, para te dar uma resposta com mais precisão para aquilo exatamente que você precisa. Então você não simplesmente vai tratar como um programa, você vai tratar como se fosse uma pessoa. Diferente do que muita gente faz, tipo, cria uma descrição para o mercado livre do meu anúncio. Não é bem assim. Você pode fazer exatamente como uma conversa comum, assim como funciona uma pessoa. Digamos que esteja ali no WhatsApp. Então eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Eu vendo mochilas no mercado livre, e um dos meus anúncios precisa aumentar a SEO. Crie um texto com palavras-chave para aumentar o SEO e algoritmo do meu anúncio para que mais pessoas vejam. Então ele vai entender exatamente isso que eu passei para ele, e ele vai captar aquela ideia que eu quero, e vai te fazer, de fato, e depois entender meu texto aquilo que eu preciso. Então olha só, ótimo. Aqui está um exemplo de um texto otimizado com palavras-chave para ajudar a aumentar a visibilidade do seu anúncio de mochilas no mercado livre. Então ele vai descrever tudo para mim aqui, claro, de uma maneira mais genérica, tá? Mas que você pode utilizar, por exemplo, no seu anúncio para que fortifique ali o seu SEO. Então olha só que interessante, um texto bem grande, tá? Que a gente poderia utilizar, bem genérico mesmo, aqui, por exemplo, nesse aqui, ó. Então olha só, ele só fala sobre as descrições, ó. Observação, devido aos diferentes lotes de produção, os detalhes, tá? A descrição, tem uma mochila, tem um compartimento, tem um bolso, a cor preta, a medida é essa, o material é esse. Ah, ela faz isso, ela faz aquilo, ela comporta seu notebook. Legal, mas se ele colocasse esse texto aqui, que tem palavras-chave, como, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Mochila perfeita, promoções, descontos, aventuras, caminhadas, escolares, viagem, qualidade, durapas, existente, tamanhos, cores. Ele me dá tudo o que eu preciso aqui para que eu fortifique ainda mais a SEO e mais pessoas tenham mais visibilidade no meu anúncio. Então, no caso, ele não me deu aqui, ó, um texto exato aqui, ó. Por exemplo, algumas palavras-chave que podem ser utilizadas no texto. Então agora eu posso implementar ainda mais essa conversa. A gente já tá como se estivesse conversando com a mesma pessoa aqui. Agora eu falo, né? Então agora, crie um texto para o meu anúncio baseado nas palavras-chave que ofereceu. E vamos ver o que ele vai me responder. Aqui, ó. Então, terminando aqui, ó, dentro dessas aspas, são textos que ele criou para mim poder colocar. E aqui ele me deu uma observação ainda. Lembre-se de personalizar o texto de acordo com as mochilas específicas e o seu público-alvo. Quanto mais específico e detalhado para o seu anúncio, mais chance terá de aparecer na busca dos seus clientes em potencial. O que que seriam esses detalhes? São basicamente o que já está escrito aqui, ó. As medidas, a largura, a descrição, a observação. Isso aqui são os detalhes, tá? Então, isso daqui é mais para aumentar a SEO mesmo. Então, isso daqui acaba impactando muito ainda o algoritmo do seu anúncio no mercado livre. E você fazendo isso, você com certeza já passa na frente das outras pessoas que não estão fazendo isso. Então, isso é apenas um exemplo do que você pode fazer com o mercado livre para aparecer para mais pessoas. Enquanto você estiver montando o seu anúncio também, quanto mais informações você precisar, assim como fotos, você pode criar essas fotos, por exemplo. Digamos que eu pergunte para ele, tá? É um prompt de comando para a criação de uma imagem com inteligência artificial no MidiJourney ou em outro aplicativo com uma mochila chamativa. Para você poder colocar ali nas suas fotos que aparecem aqui. No caso meu, não está aparecendo, né? Como eu já falei para vocês aqui. Mas deixa eu ver se eu clicar em outro anúncio. Ele vai acabar aparecendo em algum outro tipo de imagem. Porque geralmente não aparece imagem só preto no branco. Aparece uma pessoa utilizando, uma garrafa do lado, em cima da mesa. Então tudo isso você pode tirar também do MidiJourney. Então olha só, ele vai me dar todo o prompt de comando aqui. Onde eu entrando no MidiJourney, você vai simplesmente colocar esse código e vai gerar a imagem que você quer com os detalhes que você pode descrever ali também. Então tudo está aqui no chat EPT. É só você copiar, colar lá e tudo mais facilitado para você. Você não precisa criar, parar, prestar muita atenção, criar um texto, uma imagem, procurar, fazer, elaborar, contratar uma pessoa para fazer o Photoshop. Tudo aqui está nas suas mãos de maneira gratuita. É só você acabar utilizando, se beneficiando do chat EPT, a famosa inteligência artificial, para fazer o seu faturamento aumentar as suas vendas decolarem. Então eu espero que eu tenha te ajudado. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se quiser mais vídeos relacionados a esse, aumentar suas vendas do mercado livre, deixa aqui nos comentários também para eu saber e poder trazer mais vídeos para vocês. Então um forte abraço e eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!